Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em atirar pela janela do oitavo andar Onde a dona Maria mora Porque ela me adora e eu sempre posso entrar Cara, vem o tempo de você chegar no tempo Olhar no espelho seu cabelo, falar com seus olhos Me ver caindo em cima de você Como uma bigona cair em cima de um carto qualquer E aí, só nós dois no chão frio De colchinha bem no meio fio Doas fotos riscados de giz Imagina que sendo feliz Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon A juntinha para o necrotério fica brincando de sério deitadinhos no bem bom Cada um feito um picolé Com a mesma etiqueta no pé Na autópsia daria pra ver Como eu só morri por você Quando eu te vejo Muito obrigada